Bom dia pessoal! Estamos de volta aí nos trabalhos aqui da casa do seu Zé. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom dia, compadre! Bom dia! Estava viajando. Estava fazendo a viagem? Matias Cardoso. Matias Cardoso, saiu na pescada lá. Pescando na beira do Rio São Francisco, pessoal. Aí manda uns vídeos para mim lá. Você manda os peixes lá. Depois nós vamos ver o peixe. Então, pessoal. Hoje nós vamos colocar as janelas da casa, né? O pessoal da Lodge garantiu que entregavam de quinta ou sábado. Ô, cigarrinho abençoado! Olha o barulho que fica no vídeo. E eles entregaram sábado, pessoal. Sábado eu não estava aqui, mas eles me mandaram uma mensagem falando que estava trazendo a janela e a caixa de água também, né? E já está aqui a janela. Vamos colocar. Vou mostrar para vocês a janela que eu não mostrei no outro vídeo, tá bom? Deus abençoa cada um de vocês que está contribuindo com essa obra solidária aqui com o seu Zé Rodrigues, né? Vou deixar o pix abaixo aqui para quem quiser fazer doações. Nós ainda temos muita coisa para fazer aqui na casa, pessoal. Estamos de volta depois desse feriado aí, né? Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. E nós aqui, né? Estragar mais uma semana nas mãos do Senhor aí. Ele pode estar abençoando nossos trabalhos aqui, né? E a cada um de vocês também. A todos nós que somos uma família aqui para realizar essa obra na casa do seu Zé. Vamos lá, pessoal, que eu vou mostrar a janela para vocês. Olha aí, pessoal, as janelas, ó. As quatro janelas aqui que faz parte da doação do Fred aí, né? Que foi R$ 2.230,00. Compramos as duas portas e as quatro janelas. Janela boa, pessoal. Janela serraleira que fala. Janela portão, que ela é resistente, né? E... Olha isso, tem grade. Ela tem uma grade. Deixa eu virar ela aqui. Olha aí, pessoal. Ela tem uma grade, ó. Está vendo? É uma janela forte e tem uma grade também ainda. Então, para a roça é excelente essa janela aqui. E a porta do banheiro, pessoal. Vamos colocar aquela que eu comprei mesmo, que... O Roberto foi verificar a porta aqui. Ele tinha recebido lá de doação. Ela é 80 centímetros. Para banheiro tem que ser 70, né? Então, ainda mais o banheiro, o que que é? Curto, né? Vamos... Aí vamos estar colocando ela aí, ó. Então... Essa porta... A caixa de água está ali. E a outra porta do quarto... Faz parte da doação do... Do Antônio Xavier e de Laura, lá dos Estados Unidos. Tá bom, pessoal? Só para... Para vocês estarem inteirados aí do que está acontecendo aqui. Então, a porta que ia devolver não vai mais. Vai colocar ela aqui no banheiro. O Padre Zinho já está ajeitando ali. Colocar ela. É sempre bom nós sempre lembrarmos que nós somos soldados. Um soldado, irmãos, nós vivemos num campo de batalha, campos de guerra. Se nesse campo você encontrar um irmão ou uma irmã ferida, machucado... Sejam bons, Samaritão. Pega ele. Ajuda a atravessar essa guerra. Somos soldados. Somos soldados feridos. Música Por tudo que passou, a Deus não negou, ficou firme na guerra. O vento que passou, tudo levou, mas ficou firme na batalha. Música Soldado ferido, Deus ouviu seu gemido, não vai te deixar. Pega a espada, vai em frente, soldado valente, Deus contigo está. Como chorou, Deus te mostrou, lá na frente. Que a sua história, foi escrita na glória, valente. Como chorou, mas Deus te mostrou, lá na frente. Que a sua história, foi escrita na glória, valente. Na hora da prova, procurava os amigos. Música 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 É profissional! Aqui é profissional! É diferenciado! Vamos, agora caça o calço! Eu fui caça de barco! Sentei na beirada da velha estrada Magia da mata na encosta da serra Na minha paragem eu olho a pastagem E nota a vantagem que tem essa terra Capim que é vissoso no sol largidoso E meu pai saudoso fez um bananal Agora a bachada virou invernada E vejo a bacada num coxo de sal No tronco caído de um velho angico Eu pensei comigo o tempo que faz Na nossa morada não vejo mais nada Do nosso passado nem sequer sinais Por ser agregado padrão desalmado Se viu obrigado meu pai se mudar A renda que vinha pras bocas que havia Um jeito não tinha de se alimentar Lembrei de criança meu tempo de infância De quanta fujança que tinha meu pai Tua face marcada da luta encansada Que teve na enxada da mente não sai Como é que podia ter tanta alegria E sempre trazia tardinha ao voltar E sem sofrimento ele achava tempo Naquele momento conseguiu brincar Um rancho de palha e parede de adobo Foi o que aqui pôde minha mãe possuir Mas era encantada não pediu mais nada Do que a meninada que Deus permitiu Como ela adorava assar biscoito Nós éramos oito sem um que morreu Quatro mocinhas em fora de hora Dos três da escola o mais velho era eu A triste partida me abre as feridas Quando a despedida eu volto a lembrar A mãe na saída conforta as crianças Mantendo a esperança que vai melhorar Na carroceria eu junto aos brinquedos Um pouco de medo de tudo enfrentar Mas tinha comigo um herói deste mil Meu pai, meu amigo, me ensino a lutar Eu moro onde o sol se põe Aonde a abelha faz o puro mel Se tem lugar melhor que aqui Só se for no céu Levanto e bebo meu leite fresquinho O meu café moído na hora Biscoito frito de primeira Fica por conta da minha senhora Almoço tem frango caipira na mesa Com certeza você vai gostar Qualquer dia se você quiser Vem aqui nos visitar Eu sei que meu trabalho é duro Tenho que soar no meu dia a dia Só assim eu mantenho a forma Não preciso ir à academia Tenho uma orquestra de passarinho E me alegra com a canto e... Batei nele Batei nele Batei nele Eita, não faia nele Não faia não Batei nele Batei nele Eita É do seuär Batei nele Batei nele Batei nele Batei nele então já é quarenta ele cai em 15 reais, ele cai em 15 reais ele cai em 15 reais ele sai para reforço, para quebrar caminheiro que leva em minha mãe meu filho eu não soube está pra quebrar eu vacilar eu vou embora e como choraron e a nossa história estava escrita a nossa história a nossa história estava escrita Música 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 Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Vai! na linha no meio, na linha no meio, pra ensinar, depois de 30 anos de profissão, não consegue aposentar e ainda tem que ficar ensinando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto